E aí meus queridos, estamos aqui com a nova Hilux versão 2021, a nova geração e olha as lâmpadas de LED no farol alto, farol baixo, lanterna também que colocamos aqui nela tudo plug and play, ele já vem com esse LED original aqui do milha de fábrica né nós substituímos as lâmpadas aqui da lanterna e do farol alto e baixo que são os dois aqui ó, alto, baixo e lanterna tudo plug and play sem fazer nenhum tipo de adaptação, muito show de bola aqui foram as lâmpadas de LED que colocamos, colocamos também aqui as calhas de chuva da TG Poli, película, filme, G20 né, a tonalidade mais colocada aqui atrás colocamos um engate bem reforçado para 1.500 kg aqui da marca Brook com a tomada aqui cromada, fizemos a elétrica também e pode puxar tranquilo também colocamos a capota aqui bem reforçada, top de linha, a capota da marca Flash Cover faz o contorno exato aqui da caçamba, essa capota aqui não precisa fazer nenhum tipo de adaptação aqui nós abrindo a tampa traseira ele tem esse cabo aqui que nós puxamos ele libera a parte de trás ele tem esse cabo aqui que é interligado de ponta a ponta né, e quando você puxa essa parte ele libera aqui as pontas dela as pontas dela repara que é tudo de alumínio e tudo que fica em contato com o carro é emborrachado aqui na lateral dela ó, se nós puxarmos aqui ó, ele tem esse baguete lateral que encaixa dentro da estrutura de alumínio e também ele vem com duas barras né, para deixar a lona bem tensionada, essa barra aqui ela movimenta né você pode tirar e enrolar junto com a lona né, a lona ela enrola, você pode enrolar ela, prender aqui junto aqui da cintinha da frente né, e o encaixe dela ó, ela usa esses sargentos, então não precisa fazer nenhum tipo de corte, furo, nem nada tudo fixado e emborrachado, para não riscar e nem marcar nada na capota se você tiver Santo Antônio ela serve também com Santo Antônio, e para fechar ela é bem simples você vem aqui e encaixa as duas pontas de alumínio, encaixa uma ponta aqui, encaixa outra ponta aqui e faz a alavanca vamos ver se eu vou conseguir fazer com uma mão só aí ó, com uma mão só, aí já fecha, aí você vem aqui na lateral e encaixa o baguete lateral vem aqui ó, olha lá e ó, super esticada, capota top, não atrapalha a abertura e nem o fechamento aqui da tampa e fica super bem encostado, isso aqui é importante para não entrar poeira, não entrar sujeira para dentro da caçamba e a vedação dela é perfeita, show de bola nessa Hilux fizemos esse serviço, mas temos vários outros produtos ah, eu já esqueci de falar, também colocamos aqui ó, o antifurto do estepe ele vem com estepe de liga aqui ó, aí nós colocamos aqui a trava ó, que evita o roubo porque ele vem com estepe aqui muito caro né, ele vem com estepe de liga não é estepe de ferro não, é estepe de liga igual as rodas daqui ó aí nós colocamos o antifurto dali e o antifurto das rodas também mas temos para ela também os frisos laterais, o protetor de borda Santo Antônio temos para ela também, bagageiro do teto, friso e vários outros produtos desbloqueio do multimídia também, que ele vem com multimídia ó bem top né, este multimídia só que ele é bloqueado, ele vem sem TV digital, vem sem vários itens aí a gente pode adicionar TV digital, GPS, espelhamento de celular e também o módulo de subida, se a sua Hilux não subir pelo controle mas também temos o módulo para subir os vídeos dela beleza galera, este vídeo aqui foi para mostrar os acessórios que já temos para a nova Hilux 2021 vou deixar nossos contatos aqui na descrição, nossos contatos de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja galera, agradeço muito por assistirem o nosso vídeo não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima, valeu! Tchau!